A segurança em Taubaté piorou. A cidade está abandonada e a criminalidade só cresce. Eu vou mudar isso com experiência e compromisso. Vamos expandir o número de câmaras de vigilância, principalmente nas áreas vulneráveis, e aumentar a iluminação de LED na cidade. A hora é agora. Não dá pra arriscar. Eu conto com seu apoio e seu voto. Vamos juntos fazer a Taubaté que a gente quer. Vote Ortiz e vote 10. Vamos lá.